Bora pro game Trader Life Simulator, então fica ligado aí! Galera, bora pra parte 2 desse game. Simplesmente a gente se viciou. Gente, nascemos pra ter um mercadinho. Não, sem brincadeira, a gente deixa olimpíadas ligadas no fundo e não paramos de jogar o mercadinho eficiente. É muito bom. Meu Deus. Galera, bora pro episódio 2 aqui então do game no mercadinho, cara? Bora. Eu vi que muita gente gostou do game aí. Inclusive, a gente vai continuar aqui montando o nosso mercadinho. Vamos mostrar pra vocês como é que tá o mercadinho desde o primeiro episódio. E já aviso vocês, quem quiser assistir o terceiro episódio dessa série do game no mercadinho, se liga que vai ter live dia 29 agora, quinta-feira, às 8h30 da noite, com o episódio 13. Então bora lá, acabamos de acordar aqui. Bora. Assim, a casa não mudou muita coisa. Acho que nada. E numa loja tem Play 5 pra comprar. Meu Deus. Só por deixar claro. Isso aí, se a gente ganhar algum dinheiro, pode ser um episódio mais pra frente, cara. Mas a gente viu que tem uma loja vendendo o PlayStation 5, cara. Eu só gostaria de mencionar que a gente ia capotar o carro. Meu Deus, cara. Porém, a gente já arrumou o carro também. Então tá tudo bem. Foi vergonhoso, cara. Espero que não aconteça mais isso aqui, gente. Ai, tava chovendo muito. Tava chovendo. Bora lá, então. Bora. Vamos até o mercadinho. Hoje tá o dia de chuva. Tá. Seguinte, a gente remodelou toda a estrutura do mercadinho que a gente vai mostrar pra vocês. A gente unificou novas prateleiras coloridas. E pro futuro, a gente ainda quer trocar as prateleiras pra umas bem mais profissionais. Mas assim, a gente comprou uma de, sei lá, 170 e poucos e a que a gente quer custa 700 cada uma. Então não tem como. Mas o mercadinho tá prosperando, vocês vão ver que tá ficando bom. Tá prosperando, a gente tá ganhando money, money, money. A gente já pagou o empréstimo. E a gente pegou, pra começar o mercadinho, a gente pegou aquele empréstimo, já pagou tudo, já quitou. E agora a gente decidiu não pegar mais empréstimos pra sempre repor produtos e pegar o dinheiro das vendas. Olha aqui. Olha a saca. Que coisa linda. Olha esse balcão, senhor, é de sonho. Como é que tá, Joca? Tudo tranquilo, hein, Joca? E aí, Joca? Hoje ele é o Juca. Meu Deus, cara. Tá, ó, calma. Olha aí. Olha as duas prateleiras de salgadinha. A gente não tinha nenhuma na última live. Tá bonita. No último vídeo. Já tá ficando melhor, cara. Gente, tem Pringles, tem Huffles. O que que tu quer melhor que isso? Hoje tá liberado pra falar nome de produto, né, cara? Olha do refri. Olha quanto refri gerente. Tá, tem frutas. Que, na verdade, já tava lotado de frutos agora. Já vendeu bastante, né? Vou até dar uma arrumadinha aqui que eu fico agoniado. Ah, o Lolo tá profissa na arrumação aqui. Tem gente que, assim como eu, eu sei que fica agoniado. A galera comentou aí no vídeo passado, cara, que tava meio bagunçado. Eu concordo que tava meio bagunçado. Agora tá mais arrumadinho, né, galera? O que que vocês acham? Comentem aí se vocês gostaram agora da arrumação, velho. Ó, a melancia fica no chão, eu autorizei. Tá, Gabi, deixa eu... Porque fica maneiro. Fica, tipo assim, casual. Fica, tipo assim, mercadinho de bairro. Fica de boa. Ó, temos aqui café, chás, chocolates. Esse aqui tá um pouquinho torno. Não tem pra cima se tem coisa, não. Não, tem um pouquinho... É de vendeu. Vendeu bastante, cara. Aí, ó. Produtos de limpeza. Tem bastante produto de limpeza. Aqui, ó, água sanitária, acho que a gente tem que comprar lá. Tem que comprar da grande. Nesse vídeo, a gente ainda vai fazer um rancho aí, o que a gente chama de uma compra gigante aí pra abastecer. A gente já tá com 521 que acumulou do dia anterior. A gente vai pegar mais desse dia de agora. Vamos pegar mais grana aí, né? Tá, esse detergente tem que comprar. Aqui, ó, já dá pra... Vou colocar aqui, já vai liberar espaço pros novos que vão chegar, ó. E a gente tem comprado, assim, quantidades enormes de coisas que estão em conta naquele dia pra já ir repondo o mesmo que tenha. É, vocês vão ver que tem um monte de refrigerante aqui, nem precisava ter tanto. É que tava barato naquele dia, né? Aqui, ó. Aqui, ó, produtos de higiene. Shampoo, protetor solar, pasta de dente. Bastante pasta de dente aqui. Sabonete líquido aí embaixo. Ó, aí, ó. Lenço, a gente comprou bastante. Lenço, rações, um monte. Olha aí, tem um monte de ração, cara. Fralda aí no cantinho. Ó, a ração de gato quadrado tem que comprar. Tem que comprar essa ração aqui de gato e... E fraldas dá pra comprar também. Fraldas dá pra comprar, né? Deixa eu colocar essas um pouquinho mais arrumadinhas. Porque se tiver barato, a gente vai repor aqui as fraldas, galera. E assim, conforme vai vendendo, eles vão tirando de qualquer lugar o produto, então... E o cliente sabe como é que é, né, cara? Vai bagunçando. O cliente não pensa na arrumação, né? Do coitado dos donos do mercadinho. Chocolate tem bastante, chá tem bastante. Tem. Biscotis tem bastante, mas se tiver barato, a gente compra. A gente compra também. Bora, arroz tem bastante. Tem. Ó, o óleo pra fritar tem que comprar. Tem que comprar esse óleo. Isso aqui, o que que é isso? Azeitona. 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 Tá acabando a azeitona, só tem mais uma, hein, cara. Tá. Aqui mais arroz tem. Ó, aqui o molho de salada. O molho de salada. Tá de boa, aqui tem bastante. Só que ainda... A gente tem também o esparguete. Aqui, ó, esparguete. 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 Tem bastante, mas se tiver barato, a gente já compra. Tá, aqui tem mais... Dá pra comprar o grosso, o óleo grande. O grosso. O grosso. Beleza, a gente resta de bora. E frutas depois? Mas primeiro, acho que bora que te bora pro mercadinho. Tá, vamos lá. Vamos pegar o dinheiro com o Joca aqui. Aí mostra o outro lado. Não, calma, a gente tem até Nutella aí. Ih, tem um monte de coisa, cara. Olha aí, minha gente. Tem Nutella, cara. Um monte de Nutella. Sai a Nutella, tá vendendo bem. A gente fecha a porta pra ter uma segurança aí pro Joca. É, o Joca, a gente fecha ele aí. Opa, tá fechando pro outro lado, cara. A porta tá pro outro lado agora, velho. E a nossa ideia é colocar produtos aqui atrás do Joca também, mas daí tudo isso demanda din-din, então a gente precisa sempre repor produtos, vender pra ir acumulando e comprando coisas novas, né? Exato. Olha aí, quase 700. Quase 700. Com 700 dá pra fazer uma compra a cavalar. E a gente aprendeu uma tática bugadesca pra descarregar o carro que vocês vão amar. Vamos ver, cara. Gente, vocês vão amar. Ó, a gente tá devendo 50 pro banco, que é o salário do Joca, né? Então, já vamos botar 50 aqui. Por que que ele tá com o olhar penetrante? Por que que ele tá com o olhar... A gente tá achando que eu vou assaltar o banco, cara. Gente, ele tá com medo. Tá tudo bem, amigo. Olha só, Gabi, tem 150 da luz. Tá, já vamos pagar. Vou ter que colocar aqui, não é no banco, é no cartão de crédito, então eu já vou deixar no cartão de crédito 150, ó. Já tá o... Como tá em débito automático, ele tá dizendo que não tinha dinheiro na conta. Daqui a pouco vai sumir. Sumiu já, ó. O 150 do cartão já. Já pega do caixa, vê se já tem um rindindinho pra repor. Então bora lá fazer... Não, sério, essa... Não, essas poses dos clientes é sempre meio assim, ó. É, me assustando, cara. Ah, vou te assaltar. Ó, tá com um pouquinho de fome. Vou comer um cachorro quente aqui. 22. É, já comi. Rapidão. Você vê que o cara do banco é o mesmo... É primo desse aqui, ó. Só que assim, não tem o olhar penetrante, tem? Tem um pouquinho, cara. Eu acho, pelo menos, né? Vamos lá, então. Vamos dar a volta aqui. Bora que te bora, só não capota. A polícia não viu, daí passei no canteiro. Ah, o Lolo é o dono da cidade. É dito pra vocês, ele sai cortando a mão errada. É por isso que capotou, né? É, cara. É por isso que capotou. É, o estado não tá muito presente aqui. Vamos lá, então. Pro mercado. E aí, pro próximo episódio, eu tô pensando se a gente não compra o frigorífico, né, cara? Pra poder ter carnes e tal. Sim, carnes, peixes, frango. É, tem um monte de gente que sai triste do mercadinho sem ter essas coisas geladas. É, tem muito produto que a gente não pode vender ainda. No frigorífico dá pra colocar bolos e tal também, não? Tipo, meio separado? Dá pra colocar... Tem um... Porque a gente também não tá sem essa parte de donuts, pães, bolos e tal. A gente precisa de uma vitrina especial pra essa parte de padaria. E olha só, a gente pode comprar aqui, ó. Gente... Aí a gente pode colocar bolo, rosquinha... Olha essa baguete. Baguetão. Tem que que iria botar essa baguete no sovaco, né? Ah, queria, cara. A baguete é a rosquinha. Tá, bora que te bora. A gente tem que comprar azeitona. Azeitona. Vamos ver qual é que tá o preço da azeitona, cara. Tá bom, hein? Ótimo, bora. Tá bom. Era... A ração quadrada de gato. A ração do gato. Deixa eu abrir aqui. Ah, e outra a gente faz uma esculhambação, que esse carro vira praticamente um caminhão, né? De tanta coisa que ele leva. É, cara. Vamos ver se vai dar pra comprar bastante coisa hoje, né? É o que? Azeitona ou o que mais? A ração do gato. A ração quadrada de gato. Vamos ver. Tá preçoado. Não, então o óleo grosso aí. O óleo de fritura e o óleo grosso tá caro, hein? Não, então o de fritura. O de fritura, né, cara? Vamos pegar esse aqui. Esse óleo eu acho que tinha uns dois, né? Tinha só uns dois. É, tinha pouquinho, né? Vamos botar aqui o que mais? Produtos de limpeza. Ah, esse grande. O... Aquele da tampinha verde também. Tá, o da tampinha verde. A Gabi vai me falar qual é que é aqui. Tá, o que tem tipo um... A Gabi é gerente de estoque, né? Ah, eu sou... Não, eu sou muito boa pra gerente de estoque. Esse aí, ó. Esse aqui. Não, não. Do lado. Esse. Esse aqui tá caro. Não vai dar pra comprar hoje, não. Não, não compro. Tá, vamos arrumar aqui. Beleza. O que mais? Vamos de... Refrigerante, não precisa chá. Shampoo, shampoo. Shampoo precisa, então, se a Gabi diz. Tinha, mas precisa. Beleza, vamos botar shampoo aqui. A gente tá sempre comprando o que tá barato no dia, a gente compra um pouco mais. Se sobrar, não tem problema. Fica lá no estoque do mercadinho, né? Daí o... O aerossol tem um pouco, não dá. Tá caro, velho. Esse também não. Detergente. Eu não me lembro se tem, né? A gente recentemente ia comprar numa pode comprar de novo. Dá pra comprar? Aham. E o saborite líquido também. Não, a gente tá basicamente fazendo um rancho quase só de produto de limpeza aqui, né? É, mas é o que mais tá faltando mesmo. Sabonite líquido tá caro, vou deixar pra comprar outro dia. O lixiv é grande. A gente pegou, a gente pegou um aqui. É... De limpeza, alguma coisa. É esse... Amaciante. Também. E o do lado, o laranja aí. Esse aí tem um monte de coisa. Então vamos lá. Beleza. Beleza, tem uma técnica aqui que vocês já viram, né, cara? Bá, que é da... Da esculhambação, né? E é o que mais, cara? Agora me distraí, velho. O amaciante. O amaciante, né? Tá, beleza. E mais 127. Dá pra comprar alguma coisinha ainda. Sempre dá pra comprar o refri ou o salgadinho, que encontrou, que é o mais barato. Beleza. O que que dá pra... O refrigerante ainda tem lá, né? Vem, sei. O chocolatinho aqui, ó. Kit Kat, né? Kit Kat, que eu sei que a galera gosta. A galera gosta. Deixa eu ver. Será que cai se eu botar assim? Não. Cai não, né? Não. E aí, mais alguma coisa? A gente faz uma oração pro deus do bug. É. Aqui, desse lado, a gente não olhou muito. O que tiver barato. Não, o chocolate... Esses biscoitos aí. O quais? Esses aqui? É. Talvez esse aqui. Biscoito de chocolate, né, cara? Tinha. Mas dá pra colocar um pouco mais. Tá. Não é muito certo isso aqui, né, cara? Eu acho que cairia. E tá pegando chuva também, né? É. Essa caixa de papelão ia estar uma sopa já. Ela pega a chuva junto. Não temos dinheiro. Não tem dinheiro. Coca ou salgadinho. Sempre dá pra comprar. Coca-Cola, que é refrigerante, né? Que é sucesso, né? Ai, tu viu que o Lolo é bem neuróticozinho. Tem que ser o rótulo com o rótulo bem certinho. Deus me enxerar. A galera comentou que tava bagunçado outra vez, concorda? O Lolo ficou ofendidíssimo. Não, você tá bagunçado, cara. Não, é que a gente tava aprendendo, né? Tá, bora, bora. Será que dá pra fechar o carro aqui, velho? Não fecha. Não, mas não cai. Foi coisa demais, cara. Não vai cair, né? Tios, volta lá, volta lá rapidinho. Meu Deus do céu. Olha como é que tá estranho o shampoo, se tiver. Shampoo. É, shampoo. Não, shampoo, cara. Shampoo. Mas o melhor é o esparguete. Vamos lá, então. Tá o dia feio hoje pra fazer compra aqui. Mas a gente vai ficar agora lá só arrumando o mercadinho. E vamos ver quanto dinheiro a gente fez nesse meio tempo, enquanto a gente fazia compras no atacadão aqui, né? Uma coisa que eu tava com dúvida, que eu me perguntei pro Lolo, é o seguinte, que se, tipo, eles fazem atualizações e modificam os produtos e tal. O Lolo disse que sim. Que a última atualização que aconteceu esses dias, eles adicionaram alguns produtos e retiraram outros pra melhorar, né? É, os peixes agora, tem um monte de peixes lá no açougue. É, que a gente ainda não tem o armário pra gelar, assim. Aí não, vai. Quem sabe aí no próximo episódio, aí na live, a gente pode fazer a compra do armarém. Do armarém 15, cara. Que armarém, cara? Cheio de mulheres, o armarém. O armarém. O armarinho, cara. O armarém. Ó, esse é o senhor dos bugs da alegria, não perde. Tá, vamos lá, velho. O normal, tu tira caixa por caixa, colocar o bagulho, botar pra dentro e tal. Isso é uma técnica avançada, cara. Olha o que a gente, sem querer, descobriu. O Lolo foi, tipo, botou um carrinho perto demais, olha o que aconteceu. Tem que ir com tudo no xampô, ó. Tudo no xampô. Beleza, tá ali ele embaixo do carro. Eita, garagada. Foi tudo. Não precisa, tu não precisa tirar caixa por caixa. Olha aí, cara. Que o senhor dos bugs tira tudo sozinho. E tem até uma moanda, cara. Gente, que maravilha. Mas é sucesso. Sem querer, a gente não pegou esse lado aqui, mas aí a gente descarrega, ó. De boas, né? Gente, teria que tirar um por aí. Eita. Deixa eu deixar aqui. Já põe no caixa, não. Sabão no caixa, tá um nojo, não. Tá, eu vou deixar aqui, cara. Aí a gente arruma. Ali é o que o cliente desistiu de comprar. É. Vamos lá, então. A gente descarrega aqui. Beleza, deixa eu tirar da chuva e a gente fecha o carro aqui. Porque, né? Ah, a gente já consertou o carro, já botou óleo e gasolina. E gasolina a gente já tem que quase botar de novo também. Tá da boa, né? A gasolina dá boa. Vamos lá. É. Vitívia grande. Isso aqui é água... Água sanitária, né, cara? Detergente em pó é por aqui também. Snack. Snack é aqui meio no caixa, né? É. Ah, deixa eu já colocar esse aqui, velho. É lá em cima, no topo. Ah, não, tá aí. É aqui, ó. A gente sobe na caixa aqui mesmo. Ah, é. Tem mais essa. Deve subir na caixa. Tem que colocar o rolê. É a técnica aqui. Beleza. Tá meio desfalcado aqui. Tô só não. Tô torto. Tô torto. Mas tá bom, tá bom. Aqui, que mais? Ah, e não pode ficar com muita nóia também pelo seguinte. Não, cara. Daqui a pouco tu tá te matando pra botar reto e em minutinhos o negócio vende. Aí, tipo, é legal tu manter organizado pra tu ter um controle maior. Tipo assim, a gente sempre coloca os produtos no mesmo lugar. A gente nunca mistura. É, não dá pra misturar. Sempre cada lugar, cada produto fica no seu lugar. Que daí a gente visualmente, ó, isso aqui tem que comprar, isso aqui tem que comprar. Fica muito mais fácil de cuidar, né? Vocês tão vendo que a gente tá colocando aqui as caixas, ó, já perto de onde mais ou menos os produtos vão. Porque é só descarregar, né? Que nem a gente fez com a nossa mudança aqui em casa. Foi. Quando a gente fez mudança, a gente, na hora de descarregar as caixas, a gente ia levando pra cada cômodo certo já, pra facilitar, né? Dá um trabalhão, que já se mudou aqui e fez mudança. Nossa, até hoje ele tem coisa que eu não desarrumei. Mas aí a gente pula, né? Vamos lá, então. O que a gente precisa? Isso aqui é a água sanitária grande, né? Esse é bom. A gente tem sempre bastante. Isso aqui é um negócio que sai muito aqui no mercadinho. A galera aqui das redondezas compra demais isso aqui, ó. O pessoal anda assassinando muito, tá limpando com água sanitária a casa inteira. Vou botar pra cá. Será que cabe aqui? Cabe, né? Acho que sim. Aí tem que ser no ponto certo. Aí. Beleza. Tá, daí dá pra deixar... A Gabi gosta de botar aqui do lado, que eu sei, né? É. Beleza, a gente deixa aqui. Esse tipo de coisa fica legal colocar ali, porque fica bem, tipo, mercadinho caseirinho. Fica de boa. Fica, tipo, amigável, familiar, deixar o produto aí. Tá. Meio empilhadinho aqui. Por enquanto não precisa ser tão parfait. Tá. Pode ser essa, hein? Eu acho que a gente vai ter que pegar a escada pra arrumar algumas coisas, né, cara? Sim. Vamos lá. Ajustar aqui, ó. Já vê quanto dinheiro rendeu esse meio tempo aí. Ah, é. Deixa eu falar com o Joca aqui. O Joca tá aí ainda. Olha aí. 450, velho. Foi muita grana, né? Porque a gente tá abastecendo com muito produto. E aí, com isso, tá, tipo... O que que tu vai botar na caixa aqui? É. Eu me atrapalhei, cara. Beleza. Deixa eu só botar essa um pouquinho mais pra trás. Aí, ó. A galera aí que gosta de tudo arrumadinho. É quase... Equivale a uma sessão de terapia isso aqui, né, cara? É, barro. Ó, aqui é pra quem gosta de ficar passando o tempo, relaxando, arrumando os produtos. Agora, pra pessoas que... Que eu vou botar aqui do lado. Que tem alguma dificuldadezinha aí, mais obsessiva com coisas retinhas e alinhadas, a pessoa fica neurótica, porque... Tem gente que fica nervosa aqui. Não, barro. Se uma caixa já tá meio desalinhada com a outra. E aí, a pessoa passa a tarde inteira arrumando uma caixa só, que depois é vendida. E aí, tem que fazer tudo de novo. Não dá pra ficar na noia. Não dá, cara. Mas é legal, né? Mas é... Gente, é... É realmente tem um... Dá uma sensação de prazer. Esse jogo é uma leve droguinha. É. Gente! Dá pra passar horas aqui. Dá pra passar horas jogando. Horas. Ô, pra vocês terem ideia, eu acho que nem a Gabi sabe isso, cara. No registro ali na Steam, a gente já tem mais de 10 horas jogando esse jogo. É, gente! É real, é real, cara. Vamos lá. Vamos botar aí do lado. Beleza. Detergente, velho. Como é que é esse detergente aqui? O detergente é o do canto embaixo. Ah, tá. Tô sabendo, tô sabendo. Deixa eu tirar a escada aqui, que ela tá atrapalhando agora. E vamos botar o detergente aqui. Ele até tem bastante, né? Até o de trás, eu acho que vendeu, né? O de trás vendeu. É que a gente consegue botar por aqui? Não. Beleza. Esse aqui... Será que dá pra empilhar esse, Gabi? Eu acho que dá, né? Se não me engano, acho que a gente empilhou da outra vez. Bora empilhar, então, né? Ele é bem grande, mas eu acho que dá. Agora, detergente grandão esse aqui. Vocês já viram detergente grande assim, né? É, aqui em casa a gente normalmente compra menor, né? Mas pra quem, por exemplo... Tem o estabelecimento ainda. Tem o estabelecimento maior, alguma coisa assim, daí é... Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí que coisa linda. Spray de limpeza, cara. O spray até tem bastante, né? Tem bastante. Não é... Ah, não. Esse acabou. Tem que trocar o lugar. Pode colocar na prateleira do lado, embaixo, se quiser. É que dá? Dá. Nessa aqui? Ó, se a Gabi deixou, então a gente coloca aqui, ó. Ah, é porque eu sou o limite da insanidade. É, a Gabi tem umas coisas que ela não deixa, não, galera. A Mercadinho tava bagunçado da outra vez. Ela chegou botando ordem aqui. Ela já que definiu metade das regras do Mercadinho. O Evo não é Budok Marketing, então. Vamos lá. Shampoo. Que é o shampoo, né? Shampoo lá. Vamos lá. É aqui, ó. Vendeu bem também, né? Eu acho que até vendeu algum aí, enquanto a gente tava lá comprando. Será que não? Eu acho que sim, porque eu tinha um pouquinho mais ainda. Agora tem bem um pouquinho mesmo. Aqui. Vamos botar lá. Tô achando os espaçamentos um pouco grandes. É, eu sabia que a Gabi ia dizer algo do tipo, né? Mas tá bom. Mas aí, tem bastante, né, cara? Ah, o protetor solar, acho que a gente ainda tá com a caixa ou não? Ele já tá vendendo bastante também. Se a gente tiver com a caixa ainda, a gente tinha uma sobra no estoque, mas eu acho que não tem mais, não. Ah, não. Acho que a gente já recolocou tudo, né? Coloca no andar de cima. No andar de cima, cara. Vixe, vamos tentar fazer uma técnica aqui. Tô subindo os lenços, cara. Beleza. Meu Deus, que maloqueiro. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Tá. Azeitona, né? Lá embaixo. Ó, vendeu a última azeitona, cara. Deixa eu botar logo antes que apareça alguém querendo comprar, velho. Coloca. Aí. Beleza, vamos botar as latinhas aqui. Ó, a gente tá cheio de latinhas. Não sei se tá faltando alguma coisa aqui da parte de condimentos. Vamos ver. Tem atum, tem molho de tomate, feijão, compota e... É que tem o milho e a ervilha que ficam em cima. Tem que ver como é que tá o status de milho e ervilha. Aqui, ó. É, ervilha já dava pra comprar. Ervilha dá pra comprar mais, né? O óleo pra fritar, eu vi que só tem mais um mesmo, hein? É. Mas a gente comprou, né? Vou porra. Beleza, foi aqui, né? Tá, esse aqui não precisa ficar aqui. Dá pra ficar aqui. Beleza, aqui o óleo pra fritar, ó. Se liga aí. É que cada óleo é diferente. É. Deixa eu dar uma ajeitada nesse, né? Que eu sei que vocês estão aflitos que tá ali torto, né? Loucos que tá mandando ele arrumar, né? Vamos lá. Beleza, tá vendendo bem, né, cara? Tá, tá vendendo super bem. Às vezes em pouco tempo a gente já ganha uma grana bem alta. Ó. Já dá mais um. Será que dá mais um aqui? Ainda não. Aí, foi, né? Vou botar aqui do lado. Já confere o ketchup. Ih, só tem mais um. Deixa eu colocar aqui, né? Ninguém vai reclamar, né, cara? Não, não tem problema. Quem vai reclamar aqui no cantinho não, né? Esse a gente comprou pras frutas, deixa eu até dizer. Esse ali, esse armarinho verde. Era pra fruteira aqui. Ficou horrível porque ela vem com as caixinhas brancas. Aí ficou um monte de caixinha branca empilhada. Não ficou legal, daí a gente trocou. Não ficou tão bom, velho. Vamos lá. O que que tem mais aqui? Aí. Refrigerante. Será que tem bastante... Ó, essa buff cola aqui. Ai, comandante. Essa é rara. Essa não vem em toda a caixa. É, não vem em toda a caixa, não. Ó, o que mais vem é essa suquita aqui. Deixa eu botar aqui. A de trás pode ficar um pouquinho misturada, não é problema. Tá. A buff cola. Vou botar ela aqui. Mais buff cola. Ó, a gente veio premiado essa aqui. Olha aí. A galera gosta. Sempre que chega um... Cadê a buff cola? E aí não tem, velho. É de fococa normal, que é a que mais vende. Apesar de que já faz uns meses que a gente só tá tomando a sem açúcar, né? Essa aqui é pra cá. Pera aí. A gente tá tomando sem açúcar e tá achando assim, ó, de boaça. Tá muito boa, né? Muito boa. Olha aí, cara, quanta buff cola que veio nessa. Uhum. Beleza. Deixa eu colocar pelo outro lado. Aí eu gosto assim, bem rechuchudinho o mercadinho. Tem que tá recheado, né? É, não dá pra ficar com muita falta de coisas, não. O que é isso? O biscoito de chocolate, cara. Hum, esse aqui tem bastante. Não, mas dá pra colocar... Não, não, não. Volta, volta. Dá pra colocar lá aí em cima, no último aí, ó. No último? Que é na entrada, entendeu? Deixa eu colocar aqui, que aí a galera compra, né? Aham. Tô sabendo, tô sabendo. E dele chuva lá fora. Tá chovendo, né, cara? Tá um dia de chuva forte ali, mas a galera tá saindo pra comprar. Isso que é o importante, né? É. A galera tá saindo de casa pra fazer compra, velho. Isso que eu pensei, ó. Como aí ficam os chocolates, colocar os... Fica bom, né? Os potinhos que eu vou botar ali. Olha aí, cara. Maravilha, né? Ó. Eu nem sei quantos vem nessa aqui. Essa caixa é enorme. Vocês veem que cabe tudo... Cabe isso aqui tudo dentro dessa caixa de papelão, né, cara? Isso que é mais incrível, né? É. Ixi. Tá. Acho que 10. Tudo vem 10, eu acho. Anoiteceu. E aí não vai vir mais cliente, porque são 10 da noite, né? Tá, mas ó, dá um tour aí. Dá um tour nessa maravilha. Guardar já. Tá mais abastecido ainda, hein? Olha só que fera. Tá muito bonito. Gente, vocês lembram o galpão que tava... Tá melhor, né? Quando eu aterrissei nesse jogo, isso era um galpão. Tá melhor mesmo. Não, mas olha esse caixa aqui, amor. Tá muito fofo. Dá pra botar mais uns Kit Kats aqui, né? Dá, claro. Sempre dá. Olha aí, cara. Tá até faltando espaço de tanto chocolate que tem aqui. Isso aqui é aquela técnica, né? A gente coloca essas coisas no caixa, porque aí a galera... Ah, sobrou um dinheirinho aqui. Ah, vou comprar um negócio desse, né? É, tipo... Ah, isso é um Kit Katzinho. Quem nunca fez isso aí na vida real, galera? Nossa. Ah, sobrou um dinheirinho. Ah, vê esse chocolate aqui mesmo, né, cara? Ou tipo, compra o que precisa e chega no caixa e começa a se atolar de porcaria. Eu vou botar aqui, porque faltou espaço lá. Ah, e outra técnica que o Lolo aqui fez. A gente sempre deixa um produto em cima da caixa pra não ter que ficar procurando a legenda do que é. A gente já coloca o produto visualmente, é mais fácil de pegar. De ver, né? Quanto que a gente ganhou nesse dia? A gente tinha sacado uns 500. Mais 300 aqui, quase. Olha aí, a gente ganhou quase mil por dia. Tá bom. Ó, o armário de coisas geladas é 750. A gente já tá fazendo mais ou menos isso por dia de dinheiro, né, cara? Então, eu acho que pro próximo episódio a gente vai conseguir comprar esse armário. Deixa eu fechar aqui. Vamos dar um rolê aqui na cidade. Come primeiro, tu tá com 44 já. Será que tá aberto lá a loja? Porque esse aqui, ele só tem cachorro quente, né, cara? Tem alguns que ficam abertos de noite. Ah, tu diz a lancheria? A lancheria, será que... Será que tá aberto nessa hora? Vamos dar uma olhada lá? Dá um rolê na cidade. Tá tudo fechado, mas vai que a lanchonete lá tá aberta agora, né? E eu e o Lolo comentamos, base que o jogo fosse brasileiro, certeza que, tipo... A gente tem que descarregar rápido pra não ser assaltado. Pra não ser assaltado. Meu Deus! Ih, como é que foi a integridade do carro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá bom. Você até tem por certo. A gasolina que tem que... É, eu acho que a gente vai... Tá desligado aqui? Onde é o mal o cara tá ali, tá? Não, tá trabalhando. Esse é guerreiro, cara. Olha aí, ó. É o do olhão. Ó. É o primo do Joca, velho. Não, é o primo gêmeo. Gabi, o que a gente vai pegar aqui? Pergunta pro homem o que ele gosta de comer, ele tá tão triste Pizza, hambúrguer ou batata frita empalhada? Eu acho uma hambúrguer Uma hambúrguer pizza Vamos pegar um dos dois então Vamos pegar uma pizza e um hambúrguer Pode comer assim mesmo? Parece congelado isso aí Pode comer isso aqui? Ah, eu comi, caralho Ah, matou a fome toda Rendeu a fome toda, solta não A pizza congelada, tá maravilhendo É meio estranho isso aí Aqui tem drinks O que mais que tem? Tem mais hambúrguer aqui Agora tá meio vazio, né? Falou aí, parceiro Falou Jocoso Galera, eu acho que vamos até a nossa casa Bora E aí já tá um bom ponto pra gente encerrar esse vídeo aqui Que é o seguinte, né? A ideia era fazer uma atualização pra vocês Como a gente tava jogando muito, a gente queria mostrar pra vocês como é que tá antes da live, né? É, velho, tá bem já diferente o mercadinho Com relação ao que a gente tinha feito no primeiro episódio, né? Agora, provavelmente a gente vai pegar um dia bom aí a seguir, né? É um bom momento pra descansar Meia-noite Já fizemos nossas compras Eu acho que vamos ficando por aí, né galera? Ai, obrigada pela companhia aí no vídeo Valeu demais Comentem aí se vocês quiserem mais vídeos aí Nessa quinta-feira a gente vai ter live às oito e meia da noite aí Pra continuar nossa saga do mercadinho Mas comentem aí se vocês quiserem mais vídeos, mais conteúdos aí do Trader Life Simulator Tamo junto aí E até a próxima! Falou galera, abração pra vocês aí E valeu!